Esse vento vai ser o primeiro voo e o ultimo, vamos lá O motor é esse que ele cortou Ele virou nessa de motor Mas nossa Você perde, você perde Você não precisa fazer nada Pode cortar aqui Muito comando, meu povo! O negócio tocando, meu povo, eu tento entrar e eu na minha reta do bicho virando demônio.